Nesta lição a gente vai trabalhar com uma peça importada, no qual o objetivo nosso é dividir ela e posicionar ela na própria peça. Como a gente vai fazer isso? Bom, o princípio básico seria dividir ela. A gente pedir no plano frontal. A gente vai arrastar. Quando aparecer esse símbolo aqui de arrasto, eu aplico o control e vou arrastar o plano. Até onde o plano? A minha segunda referência, aqui ó, eu ativo ela, vai ser esse vértice aqui ó, vai aparecer esse pontinho. Cliquei aqui e ele vai ser coincidente. Então a primeira referência é o font plane, a segunda é o vértice. Confirmo, criei o plano para fazer o corte, tá? Se vocês verem, olha aqui, control 8, ó, o plano tá certinho no vértice do corte. Caso que eu peguei o vértice. Bom, eu vou fazer o corte, eu vou inserir o recurso, dividir, mandar cortar a peça, atribuir os nomes automaticamente, confirmo. Não vou sair do meu ambiente de edição da peça, né? E agora eu vou ensinar como posicionar essa peça. Bom, aqui eu tenho a peça dividida, tenho um corpo sólido 1, corpo sólido 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá inserir, filters, mover e copiar. Agora eu vou selecionar o corpo a mover, que seria esse no caso. Agora as faces. Como é que eu vou selecionar a face para dar um espaçamento entre elas aqui? Eu vou... primeiramente eu vou rotacionar ele. Esse cara aqui. Vou rotacionar 180. 180 aqui. Você pode vir aqui e colocar 180, tá? Precisa rodar ele. Confirmei, rodou 180. Agora eu vou novamente em inserir, features, mover e copiar. Vou selecionar o corpo, né? Agora eu vou selecionar as exceções. Essas duas fases aqui eu quero uma distância de 0 a 75, como está na pochila de treinamento. Pronto. Agora eu tenho um offset aqui, uma distância. Confirmo, tá? E essa face aqui, né? Eu vou determinar que ela tem uma distância. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou lá inserir novamente, recursos, mover e copiar. Seleciono o corpo que eu quero mover. Seleciono as faces. Alvo. Prontinho. Posicionei. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um sketch em cima dessa face aqui. Vou mandar converter entidades. No momento que eu convertei entidades, eu clico em ressalto. E clico na condição até o corpo. Aí seleciono o corpo depois. Quando selecionei o corpo, confirmo na tela, mandei mesclar o resultado. Pronto. Aí eu tenho um corpo sólido só formado e trabalhei com geometria importada. Eu tenho um corpo sólido 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 só